Pai Pai, você me ensinou a amar a Deus Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama E a não ter nenhuma outra ambição na vida A não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou De sermos servos De sermos santos De sermos simples Sempre verazes De sermos mansos Perdoadores De sermos livres Sempre valentes Com puro coração Com puro coração Pai Pai Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama E a não ter nenhuma outra ambição na vida Não A não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou De sermos servos De sermos santos De sermos santos De sermos simples Sempre verazes De sermos mansos A perdoadores de sermos Mas com o puro coração Que guarda a correta motivação Meu pai, obrigada Meu pai, obrigada Com o puro coração Com o puro coração Pai, você me ensinou a amar a Deus